Fala aí galera, New Team BR aqui, trazendo mais um vídeo de GTA V online pra vocês. Comprei esse carro, novo agora da nova DLC, e vou mudar a pintura dele aqui. Já até tunei ele, mas vou mudar a pintura e vou mostrar pra vocês aqui. Tá um clássico aqui, como é Halloween, depois eu mudo de novo a cor dele. Pode ser um amarelo, um abóbora, deixa eu ver. O laranja por do sol tá legal. Ah, fica legal aí. Ficou top hein galera, gostei. Só que eu não vou poder botar essa cor né. Por que, tá bloqueado pra mim ó. Vamos ver aqui se não for, acho que vai pro poder. Deixa eu ver lá, vamos ver. É, tem o laranja aqui. Esse aqui. Vamos ver as rodas agora se eu consigo. As rodas aqui, deixa eu ver. Tchau. 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 Vamos lá. Bem laranja. Aí, galera. Olha só como é que ficou. Acendeu o farol dele pra vir aí. É, aí, ó. Show de bola, hein, galera. Gostei. É, legal. É. E o TBR aqui com vocês, galera. Vamos jogar aí usando essa máquina aí. Pode estiver no evento de Halloween. Show de bola. Abração, galera. Se inscreve no canal aí. Dá um like, dá um joinha pra ajudar a gente aí. Abraço. Fui. E aí E aí E aí Tchau, tchau.